Imaginou você fazendo parte da seleção brasileira de calistenia? Pra você que é iniciante na calistenia e tá totalmente perdido, não conseguiu concretizar seus resultados, tá treinando aí um, dois meses, ainda não sabe o que que tá fazendo, tá indo pro treino e treinando qualquer coisa, esse vídeo vai ser o vídeo mais importante pra sua evolução. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você já conhece um calistênico de Goiânia? Ainda não? Prazer então, Matheus Henrique aqui pra te ajudar nessa saga e nessa tua história construída na calistenia. E hoje o vídeo é sobre estrutura de treino, pra você que tá totalmente perdido, não sabe como iniciar ou não tem nenhum profissional que te ajude nessa estrutura. Então hoje você vai entender tudo pra que você comece a evoluir na calistenia e isso vale tanto pra iniciante, quanto pra intermediário, quanto pra avançado. Isso aqui não tem data de validade, serve pra vida inteira e vai te ajudar sim a concretizar seus resultados. Então antes de eu te mostrar a estrutura básica de um treino, eu quero que você entenda a importância disso pros seus resultados e pra que a calistenia vá pra outro patamar. Porque imagina você, não só um profissional, mas um praticante, você vai em um lugar do Brasil, então praticando na calistenia é algo totalmente diferente do que você faz. Mas pô, calistenia não é uma metodologia organizada? Ainda não, ainda tá em processo e é importante que você entenda que pra que nós e pra que a calistenia vá pra outro patamar, deve existir uma organização básica. Que você vá aqui em Goiânia, lá no Amazonas, lá no São Paulo e existe uma estrutura de treino. E hoje eu vou te contar qual que é essa estrutura. E pra que a gente transforme e leve a calistenia pro nível de uma seleção brasileira. Então já imaginou você fazendo parte da seleção brasileira de calistenia? Isso vai se tornar uma realidade um dia, mas pra que isso aconteça, você deve fazer parte dessa história que a gente tá construindo. Então qual que é a estrutura básica de treino pra que você entenda de uma vez por todas? São três principais que eu quero que você entenda e vou passar pra você. E depois eu vou explicar cada um deles. Primeira parte do treino, mobilidade e aquecimento. Ó a minha cara pra você aqui, que eu já sei que você deve pular essa parte, né? Segundo, os skills ou são progressões de movimentos que você vai fazer. E a terceira é o treino principal do seu dia. E eu quero que você entenda também que o seu treino vai variar. Existem vários estímulos e treinos diferentes. Mas você deve seguir essa estrutura básica pra que você melhore e evolua, tenha resultados e continue trilhando a sua história na calistenia. Primeiro, que o seu treino deve começar com mobilidade e aquecimento. A maioria dos praticantes e também profissionais pulam essa parte do treino, porque não sabem a importância de trabalhar a mobilidade. A mobilidade é essencial pra principalmente amplitude do movimento. O que é amplitude de movimento? Se eu for fazer uma flexão, eu não vou fazer uma flexão curtinha. Eu vou fazer uma flexão com máxima amplitude de movimento. Esse é um só dos benefícios que você terá trabalhando mobilidade. Além também de prevenir lesões. A mobilidade é um dos principais fatores que ajudam a prevenir lesões. Então se você pula essa parte, você tá falando assim, eu daqui dois anos quero ter uma lesão na calistenia. Ou eu daqui três anos quero ter um problema no joelho, quero começar a sentir dor, brincadeiras à parte. Mas de fato, se você entender que mobilidade é importante pro seu treino, você não vai pular essa parte. E ainda falando sobre mobilidade e aquecimento, pra você entender o quão importante você pular essa parte, eu vou te dar de mão beijada algo que eu não tive quando eu comecei a calistenia, que é o entendimento sobre as nossas principais articulações. Então eu vou chegar aqui um pouquinho pro lado, e agora vai aparecer um diagrama na tela, que ela vai apresentar e você vai perceber um padrão nas nossas articulações. E sempre haverá uma articulação de estabilidade e uma de mobilidade. Então é uma seguida da outra. Lá no pé a gente começa com um arco plantar, uma articulação de estabilidade. Sobe pro tornozelo, uma articulação de mobilidade, e assim sucessivamente pras outras. Então, joelho, estabilidade. Quadril, mobilidade. Lombar, estabilidade. Torácica, mobilidade. Escápula, estabilidade. Também existe o trabalho de mobilidade. Não é porque um é exclusivo que não vai ter o outro também. Existem articulações de mobilidade e estabilidade. Depois a gente vem pro ombro, depois cotovelo de estabilidade e punho. O vídeo vai ser tão completo, que eu vou te dar exercícios de mobilidade e estabilidade pras principais articulações. Então acompanha aí, que você vai deixar o like aí, e vai mandar esse vídeo pra mais amigos. Outro detalhe aqui, que provavelmente você não saiba, e que eu não vou explicar nesse vídeo ainda. Você vai entender por quê. Que é a diferença de mobilidade, alongamento, flexibilidade e o aquecimento também. Então, logo, logo, talvez nesse vídeo você já entenda um pouquinho, comece a entender, mas eu vou falar um vídeo específico sobre isso. Show, então agora vou estar apresentando os trabalhos de mobilidade e estabilidade que você vai colocar no seu treino. Vou começar primeiro pelas articulações de mobilidade e depois de estabilidade. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Tchau, tchau A segunda parte do treino são os skills, o que são os skills? São progressões de movimento, progressões de movimento para que você inicie o seu treino bem A terceira parte agora da sua estrutura básica de um treino é o treino principal E é comum também ver estruturas que possuem só mobilidade e aquecimento e já vão para o treino principal Tem problema? Não, não tem problema Porque muitos skills, progressões de movimentos, são trabalhados às vezes no aquecimento também O aquecimento geral que vai preparar o seu corpo O importante é que você entenda que a mobilidade e o aquecimento tem que estar no seu treino Para que você prepare o seu corpo para ir para o treino principal Não é só chegar lá na barra e meter um monte de barra É só chegar ali no chão e fazer um monte de flexão Isso não é um treino Você tem que ter uma certa organização para que você tenha resultado Então um treino principal, ele deve ser organizado antes Se de fato tiver ficado muita informação aí Volta o vídeo e assiste de novo para que você entenda essa estrutura Então deixa seu like, se inscreve no canal E hipertrofia não é repetição, é consciência Transcrição e Legendas por Quintena Coelho